O medicamento anti-ebola japonês tem sido testado na Guiné e também chegou a ser usado em outros países de toda a África Ocidental. A Aliança de Ação Médica Internacional, que tem feito os testes com o Favipiravir na Guiné, disse que a taxa de mortalidade nos pacientes infectados pelo vírus caiu significativamente. A ONG defende que o medicamento deveria já ser entregue em larga escala pelos países afetados, mas ainda enfrenta a resistência da OMS. O nível do vírus ebola no sangue de um paciente é determinado de acordo com o tempo desde a infecção, bem como a idade e genética de um paciente. Quanto mais tempo o paciente fica sem tratamento, maiores são as chances do vírus tomar conta do organismo. Augustin Algier é secretário-geral da ONG e defende a distribuição do remédio. Ele não tem muita eficácia nas pessoas que já estão muito doentes, que é o que chamamos de uma alta carga de vírus. Mas tem uma atuação determinante em casos de contágio recente. Em muitos casos, o número caiu de 30% para menos de 15%. Pode até parecer pouco, mas estamos falando de um vírus mortal, que não costuma dar muita chance para os infectados. Defendemos que o medicamento seja amplamente distribuído, pois pode salvar muitas vidas antes de os problemas aumentarem. Apesar disso, a OMS é contra essa liberação, por entender que seus efeitos colaterais ainda não são totalmente conhecidos. O remédio era usado como um antigripal no Japão e acabou se mostrando eficaz contra o ebola, apesar de vários casos de rejeição ao medicamento. O surto de ebola matou cerca de 10 mil pessoas em toda a África Ocidental ao longo do último ano. O número de novos casos caiu, mas autoridades dizem que ainda existe muito trabalho para ser feito antes que Libéria, Guiné e Serra Leoa, as três nações mais afetadas, possam se declarar livres do problema.